Música Perdeu o carro otário Pera ai deixa eu Tirar aqui o volume E cara como é que Pera eu quero ver o negócio Estatísticas Informação Iniciar a partida Não Crava o negócio Opções Define controles Jogo Configuração de pantalha Configuração de som De idioma Acho que é Configuração de som Rádio Eu vou tirar o volume do rádio 70 Eu vou deixar Eu vou tirar o volume do rádio Pelo sentido motivo que Na última live de GTA Eu peguei direitos autorais Peguei um desgraçado de direitos autorais Por conta da música do rádio E eu não vi isso antes Mas os outros Eles também pegaram direitos autorais Então eu vou deixar Zerado o volume do rádio Mano isso é horrível Obrigado YouTube Obrigado Não é culpa minha que esse jogo tem direitos autorais Na música do rádio Nossa cara Que merda Eu devia ter visto isso antes Aí no Hoje não tem nada né A gente já viu isso em live Deixa eu vir aqui Ah Tem um negócio pra fazer Ah calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu colocar aqui no vídeo Hum Essa é minha versão Mulher Gui Meu nome é Ai Que merda Cara Mano Por que que eu tive essa ideia Ah não Não é essa aqui Que a gente viu na live Não Blá blá Então Que que eu tenho que ter mesmo Que eu não sei Ah Tem que ter E Tem que ir em Cotlori Love reader Não sei lá que merda Essa Mas acho que é alguma missão Mas a gente tem que desbloquear Isso aqui em alguma missão Eu acho Pelo menos Ah Deixa eu ver Ah Mamã Mamã Tê-tê-tê Nhanيت Ainda bem que eu peguei Esse carrinho aqui Eu espero que não apareça Um trem De nada Nossa cara Se aparecer um prêmio eu vou muito chorar Apareça por Bora, bora, bora E eu finalmente tomei A vaginói A vacina Do Roron E Ainda bem que não teve nenhum efeito Em mim, né Só Mota desgraçada Só o meu braço que tá um pouquinho dolorido Mas tirando isso Tô normal Ó o trem vindo Vai pra lá Consigo, vai que eu consigo Vai que eu consigo Confia, confia Quem confia digita um Bora, bora, bora Bora, pô Vai Isso Consegui aqui Beleza Corro pela distância E vim aqui Acho que vai Direto no cemitério, né Vou fazer alguma coisa aqui Vai Carrinho Bora Vai Deu certo Eu sou brabo Eu sou brabo Eu sou brabo Eu sou muito bom O que eu tenho que fazer aqui Nesse OG E se a gente não terminar a missão Aqui no vídeo A gente termina na live de hoje Sim, hoje tem live Ah, vou Ah, mano Tá de sacanagem Com a minha cara Não, mano Tu tá de sacanagem Com a minha cara Não Ah, aqui Vamos amanhã Ah, cara Tá de sacanagem Com a minha cara Mano Eu tô brabo Eu tô brabo Eu tô brabo Nossa, cara Droga Eu não acredito nisso Nossa, cara Eu fui Eu vim de lá Da desgraça Até aqui Me diz que a casa Que tem aqui Não é tão cara Com certeza Vai ser cara, cara Com certeza Vai ser cara Com toda certeza Vai ser Hum Casa aqui no GTA Que caro, né Ai Mentira Mentira Corre Todo mundo Tira de onde? Deixa eu ver aqui Quanto que é Nossa Não tenho Vamos ver É 10 mil Meu Deus Sai Ei Come on Boa seconda Doe